Desejo, Senhor, bem melhor te servir E entregar meu viver em Suas mãos E o gozo eterno então virá Pois a minha alma clama por Deus E um renovo em minha vida sei que terei E mais um pouco vou peregrinar Tanto dependo do Seu grande amor Que me faz em segurança prosseguir Então te peço, ó meu Senhor Seja meu guia enquanto há que viver Neste mundo onde não há mais amor Não há nada melhor Que a sublime presença de Deus Paz e consolo Ele dá ao coração É como o bálsamo sobre as feridas Que a cicatrizam por Seu grande amor Ele entende a cada filho em sua dor E mais um pouco vou peregrinar Tanto dependo do Seu grande amor Que me faz em segurança prosseguir Então te peço, ó meu Senhor Seja meu guia enquanto há que viver Neste mundo onde não há mais amor Neste mundo onde não há mais amor Neste mundo onde não há mais amor Á Singer Viverô Viverô Legenda Adriana Zanotto